E aí pessoal, beleza? Beto Bala aqui com mais um vídeo trazendo hoje para vocês dicas de Watch Dogs e hoje vou passar aqui 10 dicas que vão te ajudar no jogo. Então, bora lá! Primeira dica, invista na habilidade Hackear, otimização do perfilador. Com ela você consegue recompensas de alto valor, como chaves de sistema, contas bancárias lucrativas e veículos de alta qualidade. Segunda dica, invista na habilidade de combate, foco. Com ela você retarda a percepção de tempo e também pode ser utilizada dirigindo. Terceira dica, invista na habilidade de combate, derrubada de combate contra executores. Bom, o nome já diz tudo. Quarta dica, invista na habilidade de itens criados, Janscons. Com ela você interrompe chamadas dos telefones e também confunde a varredura policial. Quinta dica, invista na habilidade de itens criados, apagam. Ela funciona apenas à noite, porém é bem útil para fugir da polícia ou entrar em lugares cheios de inimigos, sem que eles percebam. Sexta dica, invista na habilidade de condução, destravamento de carros. Com ela você consegue desativar o alarme e portas de qualquer veículo. Sétima dica, invista na habilidade Hackear, interromper helicóptero. Com ela você interrompe helicópteros por 15 segundos. Muito bom na hora da fuga. Oitava dica, invista na habilidade Hackear, bateria extra. Nesse jogo, toda vez que você utiliza uma habilidade, consome bateria. Então, quanto mais bateria, melhor. Nona dica, visite a loja de armas. Nela você compra novas armas e recarrega sua munição. Bem útil, pois nesse jogo a troca de tiros é constante. Décima e última dica, sempre que você precisar de um veículo, vá no aplicativo Carro Sobre Demanda. Escolha seu carro ou moto e ele aparece próximo de você. Bom, então é isso pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu gostei. Compartilha com seus amigos. E se não for inscrito, peço por gentileza que se inscreva no canal. Ajuda bastante. E ative também o sino de notificações, beleza? Então, até a próxima. Valeu, fui!